bom dia pessoal beleza é que é o samurai barranqueiro tá pescando aqui na lagoa e perto do velho chico e perto de januária minas gerais e o samurai barranqueiro tá aprendendo a pescar mas ele é muito ruim na pesca ele é muito ruim na pescaria não pegou nenhum peixe o samurai não pegou nenhum peixe até agora ele é muito grosso na pescaria aí ele tá aprendendo a pescar aí ó os pescadores estão me ensinando meus amigos pescadores estão me ensinando a pegar piau esse piau esse piau ele é muito lalau ele ele rouba a isca da gente eu não consegui pegar nenhum roubou todas as minhas iscas a lagoa eu vou fazer uns vídeos para você ver aqui vocês observarem o tamanho dessa lagoa enorme ó o tamanho dessa lagoa olha isso é pegado piau, pegado piranha piranha que mete os dentes força o molinete lá no meio da lagoa ó o amigo N tá aí ó ó ó ó o rapaz pegou uma piranha de novo Escapuliu, ó Só no coração de boi Eu tô grosso nessa pescadinha Sério, doido Eu quase peguei Teve um lá que escapou E era grande O pior era grande Eu só não vi ele, mas ele pesou Um anzol Saber o tamanho desse bicho Aí na hora que a terra cheia Que o transborda, derrama e joga nas laguas Essa aqui é mais uma das laguas Uma das maiores E eu já fui vendo E perto de januário R$1,00 E fica Fica próxima Assim, perto da ponte Depois da ponte, né? Aí tem uma piranha aqui morrendo afogada Tá morrendo aqui, afogada a piranha Ah, tá aqui no chão aqui Nem tá respirando mais Mas se você colocar o dedo, ela morde Fica aí mesmo Você tá achando que tá morto Você vai pôr o dedo pra você ver Quer ver? Ó Sai fora, não vou fazer isso não Fazer um negócio de aquece Lembra? Já assistiu o de aquece? De aquece os caras Os caras é tudo doido Fica machucando lá Fazendo um negócio doido lá Ele fazia isso Colocava o dedo na boca Da piranha Tô fora Vai inventando moda Vai, bicho A canoa velha tá aí, ó A canoa velha tá aí, joga É só esperando A lagoa encher pra Pra pegar o rumo A lagoa lá embaixo A lagoa Tem que encher pra vir nessa canoa Senão ela não vai navegar A mesinha pra gente tomar água Tomar café Temos tirar gosto E uma geladinha mais tarde Tem um forno Um fogãozinho ali, ó Um tijolo Pra churrasco Tudo aí sendo preparado Pra mais tarde Tem churrasco Pessoal Eu descei com muito cuidado Porque tem muita argila Quero escorregar Se você levar um escorregão aqui Falar baixo aqui Senão vai assustar os peixes Porra, a pessoa tá pegando pau Que bosta é essa É as garras, eu acho Deixa eu ver lá na frente Desaguar a peça Ela pulou ali, ó Aquele é grande Caçou, Lufo Aí, pessoal Aqui tem um taguapé, ó Na beira E tem muita formiga Que lava a pé Picando a gente Pegando o pé da gente Judiado de mim aqui Formiga Desgramada Não dá sossego pra ninguém Aí os aguapé, ó Olha os garranchos Cheio de garranchos Garrancho, velho Aí a mata aí, ó A matona Mata ciliar De beira de rio Ah, o lagona Bonita Essa é top Olha o tamanho disso Você é doido? É, dá vontade de nadar Lá no meio Daquela lá Dessa lagulha Só que tem muita piranha, sabe? É perigoso Piranha a gente morder Se tiver machucado E pisar Aqui é perigoso Não façam isso Tem muita piranha Piranha a gente morder Já era Adeus Aí, ó Aí, pessoal Tá o tanto de piau Que tem, né? Moço Olha o tamanho desse espiau Encheu a sacola, velho Encheu a panela Olha Olha os olhão Olha os olhudas aí, ó Moço, espiau bonito, viu? Vai me pegar a isca tudo Esses são filhos da mãe Esses espiau Porque eles comem, velho Comem pra caramba Esses bichos tão gulosos, né? É Mete, mete o dente Tá nem aí Cara fisgada, velho Esses bichos são sem vergonha mesmo Uma boquinha deles aí, ó Você acha que vai beijar? Vai, bicho Vai arrancar tudo Olha a bocona dele, ó Olha o bichão pulando aí Moço É, na hora do rango, né? Vou sofrer um pouco Isso aí, pessoal Isso aí, pessoal Então, o samurai barranqueiro Não pegou nenhum peixe Ele não é muito bom de pesca Ele é bem grosso, né? Na pesca De vez em quando Eu pego uns peixes na cagada mesmo Mas vale a intenção e a diversão, né? O importante é A participação, né? É É Igual a gente fala O importante é participar, né? Divertir Isso aí Não importa Então A filha continuou É Então é isso aí Dá pra fritar Temos Fazer um frito Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Até a próxima Sábado é tudo Até a próxima Um abraço Vamos falar mais um Porque são nossos saltos Um abraço Tá mais Aloo E aí